Janeiro de 2001, Ronaldinho não quis renovar contrato e foi jogar na Europa. A torcida não perdoou. Na volta ao Brasil, no início deste ano, a esperança de reconciliação virou decepção. O Grêmio preparou até festa para repatriar o jogador, mas o destino dele foi o Rio de Janeiro. Na São Robro Negra, tamo junto, tô fechado com vocês e agora eu sou o Bergão. O Grêmio ocupa o nono lugar no Brasileirão e já nem pensa mais no título. Mesmo assim, a previsão é de que 45 mil torcedores lotem o Estádio Olímpico para o jogo contra o Flamengo. Público de final de campeonato, justamente para ver Ronaldinho. E ele que se prepare. Desde o início da semana, torcedores estão na expectativa para o reencontro. Eu vou fazer questão de passar o jogo inteiro vaiando cada vez que ele tocar na bola. Não vou fazer nada além disso, mas eu não vou sair sem voz de tanto vaiar ele. Mas a ideia é manter a manifestação apenas nas arquibancadas. Claro que o torcedor tem seu direito de vaiar, o torcedor tem seu direito de se manifestar, mas desde que seja de forma pacífica. Então, diga ao torcedor que venha ao campo, se manifeste, prestigie, apoie o time, mas sempre de forma pacífica. O estalhão de 500 PMs vai estar de serviço na hora do jogo. E a direção contratou mais 250 seguranças. Estamos encarando isso com normalidade. Agora a gente também sabe que a torcida está amagoada com o Ronaldinho e vai se manifestar fortemente. Ainda guardo uma mágoa com ele, mas fazer o que? Ele fez a opção dele. Ele devia ter escolhido o Grêmio, não o Flamengo. 11 anos depois, um reencontro com o coração partido. Pode ser um bom momento para o Flamengo no início do primeiro tempo. O Ronaldinho bateu a falta no cabricho, no travessão. Vitor tocou na bola, ele explodiu no travessão. O R10 manda uma no travessão, a torcida do Flamengo gosta. Veja aí mais uma vez, a cobrança do Ronaldinho. Lá vem Vitor, toca na bola, ele explode no travessão. Defesaça do Vitor. Agora há pouco, já já o gol vai. Lá vem David, lá vem Flamengo. Ronaldinho na tabela, David, cara a cara, olha o gol, David bateu para fora. Perde uma chance claríssima, David. Cara a cara com o Vitor. Na tabela com o Ronaldinho, o Flamengo perde condição legal para o David. Veio de trás, condição legal, finalizou para fora. Condição legal, o lance todo normal. O Thiago Neves reclama. Agora reclama sem razão, porque ele, Thiago Neves, está em posição de impedimento. Se o David passa para ele, se a bola vai direto para o Thiago Neves, o lance seria invalidado. Douglas contra Felipe. Muita gente na frente do goleiro do Flamengo. A barreira está encobrindo toda a visão. Partiu Marquinhos, bateu por baixo. Não bateu o Douglas, bateu Marquinhos. Globo, a gente se liga em você. Sobra de Marquinhos, sobra do Grêmio, cruzamento. André Lima tentou de bicicleta, escudeiro, na marca do pênalti. Lá vem Douglas, pensou, grigou, bateu. Felipe pegou. Felipe faz uma grande defesa. Lance de pura emoção no Olímpico. Veja mais uma vez aqui na Globo. Olha o Douglas. Grigou o Léo Moura, bateu para o gol. O Felipe, ótima defesa. Certa liberdade, né, para os jogadores do Grêmio. Tocaram o passo ali dentro da grande área. Grande jogada do Léo. Ela fica com o Gilberto Silva. Recuou mal, deu um presente para o Tomás. Tocou no meio, para o David, para o Ronaldinho. Vai ficar cara a cara, Ronaldinho, jingou, tentou o drible. Olha o gol. Travado na hora do chute. Travado para o Gilberto Silva. Os dois foram campeões do mundo juntos em 2002. Agora o Gilberto tirou o que seria o gol do Ronaldinho no Olímpico. Veja mais uma vez. Júnior. Na verdade, o passe do garoto, né, do Tomás, teria que ser para o Ronaldinho para ele ganhar tempo, né. Thiago Neves está meio sumido. Tocou para o David. Condição legal. Cara a cara, David, bateu. GOOOOOOOL! É do Flamengo! David! David aproveitando o escorregão do Rafael Marques. David ficou cara a cara com o Vítor e dessa vez não perdeu. O Flamengo sai na frente aqui em Porto Alegre. David, um para o Flamengo, zero para o Grêmio. Júnior. Aproveitou bem o escorregão do Rafael Marques, né. Ele estava na marcação, tudo escorregou e o David ficou bem a feição. Dessa vez aproveitou bem. Já tinha tido uma oportunidade anteriormente. Dessa vez foi frio. Esperou o momento certo para a finalização. Thiago foi a loucura, Ronaldinho, lá vem Flamengo. Driblou o primeiro, Ronaldinho, abriu na esquerda para o Júnior César. Cruzamento, a bola vai chegar no Léo Moura. Chegou no Léo, cortou para o meio, para o Thiago Neves, com a direita que não é a bola. GOOOOOOOL! É do Flamengo, Thiago Neves! A bola chutada pelo Thiago Neves bateu no Fernando e traiu completamente o goleiro Vitor. Eu falava que a direita não era boa. Mesmo assim, Thiago Neves bateu bem. Thiago Neves, Flamengo, dois. Grêmio, zero. Festa do Flamengo. Festa de Thiago Neves. Dois a zero, Júnior. Ronaldinho botou na frente. O Tomás está livre na direita. O Ronaldinho já viu. Faz o toque para a velocidade do Júnior César no cruzamento. Lá vem o Tomás. Chegou a gente, bateu de primeira. Vitor pegou! Vitor defende o chute do Tomás. Que gosta. Exatamente, aquilo que eu acabei de dizer. Quando o Grêmio perde a bola, essa recomposição do time, ela vem lenta, até pelas características de alguns jogadores. Então, com a habilidade, velocidade e movimentação que os jogadores do Flamengo estão fazendo, vão criar sempre um problema para a defesa do Grêmio. O Flamengo puxa o time do Grêmio, né? Eles não estão sabendo equilibrar essa marcação. Se perder essa bola, é complicado, né? Para o gerante no peito. Para o André Lima. Girou, bateu para o gol! Gol! É do Grêmio! André Lima! André Lima marca um gol importante para o Grêmio. No fim do primeiro tempo, o Grêmio faz o primeiro. Gol de artilheiro, André Lima! Um para o Grêmio, dois para o Flamengo. Por um outro ângulo, ele domina na frente do Wellington. A bola passou entre as pernas do zagueiro do Flamengo. André Lima, gol do Grêmio! E lá vem Flamengo com o Léo Moura. David. Gilberto Silva, André Lima dispara pela direita. Escudeiro pede no meio. A bola vem aqui atrás. Vem para o Douglas, ajeitou, bateu para o gol! Felipe pegou! Passamos os 45 e 30. Belíssimo jogo. De novo, Felipe voando e salvando, que seria um empate no chute do Douglas. Douglas. Nós temos praticamente todo um segundo tempo pela frente. Jogo promete. André Lima bateu colocado! Gol! É do Grêmio! André Lima de novo! Um lindo gol de André Lima! Colocou entre as pernas do Renato Abreu. Bateu com muito talento. Com enorme categoria, o Rots se entortou ali para ver. André Lima achou o cantinho do Felipe. Segundo dele! O Grêmio empata o jogo! Tudo igual, 2x2! Lindo gol, Júnior! Na grama, Escudeiro dispara. Douglas prendeu, tem muita habilidade, driblou na boa. Chamou o argentino. Léo Moura perdeu! Escudeiro! Olha o gol! Cara a cara, Escudeiro! Felipe! Escudeiro! Na rede, pelo lado de fora! É inacreditável o futebol clube para o argentino Escudeiro! Veja aí! O Léo Moura se atrapalhou todo! Escudeiro teve duas chances! Só a primeira parou no Felipe e a segunda na rede, pelo lado de fora! Inacreditável, Júnior! É, acho que ele vai ter que receber a camisa. Pela segunda, né, Luiz? Porque o Léo já estava no chão, era só ele ter acertado o gol. Torcedor do Flamengo vibrou no erro do Escudeiro! Aqui vem o Grêmio! Douglas! Cortou para o meio! Bonita jogada! Douglas colocado! Gol! É! Do Grêmio! Douglas! Douglas na jogada individual, vira a partida para o Grêmio! Douglas recebeu na direita, evidentemente puxou para a perna esquerda, que é a boa! Levantou a cabeça, viu o Felipe, bateu colocado, bateu no cantinho! O Grêmio virou! Festa tricolor no Olímpico! Gol de Douglas! Três para o Grêmio, dois para o Flamengo, Júnior! É um gol de categoria, né, Luiz? De quem sabe, né? Colocou a bola da forma como ele gostaria de... Mirales! Lá vem Mirales, bateu colocado! Gol! É! Do Grêmio! Mirales! Mirales! Com a parte interna do pé, batendo no ângulo de Felipe! A bola faz uma curva e morre dentro do gol do Flamengo! Quarto gol do Grêmio! 4 a 2! Espetacular a virada gremista, Júnior!